Então, eu trouxe hoje uma rosa bem diferente, o pessoal deve estar mostrando, você viu que rosa é bonita? Aqui, né? Isso, nos cadernos. Você encaixa com os cadernos, os vidros aqui? É, eu trouxe assim a ideia do caderno pra agregar, porque a pessoa às vezes acha que o bordado é só em toalha, essas coisas. Não dá, dá pra fazer muita coisa com ele, né? Ah, né? E essa rosa é interessante, que é bem diferente, doutor, você vai ver. É bem diferente. É novidade? É novidade. Em primeira mão? Primeira mão. Eu fico super contente quando é em primeira mão, porque sai tudo exclusivo aqui pro nosso programa. Pode começar aqui, o nosso câmera, Maurício, aqui mesmo, vai invadir, pode invadir, Maurício, que eu quero mostrar pro Brasil inteiro. Como é que a gente começa, Valeria? Então, pra fazer essa rosa, tem duas etapas. A gente faz primeiro um miolinho com uma rosinha dessa comum, que aqui, o pessoal já em casa já até sabe fazer, tá vendo? Então, eu vou fazer uma bem rapidinho aqui, mas o pessoal que não souber fazer essa rosinha, pode fazer só enroladinho no meio, que também fica bonitinho. Então, eu dobro aqui e vou enrolar. Quem não souber fazer essa dobrinha, faz só um rolinho, igual eu tô fazendo mesmo, só que faz ele maiorzinho. Eu dou um pontinho aqui, vou fazer uma dobrinha pra trás e vou rodar. Faço outra dobrinha e rodo. Olha só, fazendo uma... De qualquer jeito que fizer aqui, fica bonitinho. É só dar uma torcidinha na fita. Que graça que fica, galera. Ó, e aqui já tá bom, já. É só o início mesmo, pra encher o botão rapidinho. Aí, eu enrolo a linha e puxo. Eu falo que tem que fazer um pescocinho aqui, ó. Tá vendo? Um pescocinho. Eu já posso arrematar. E eu vou deixar reservada essa minha rosinha. Eu vou cortar ela aqui e ela tem que ficar um compridinho assim, ó. Um rabinho assim. E aqui, eu vou passar o isqueiro pra não ter perigo de desfiar. Eu vou reservar a minha rosinha aqui e vou começar a fazer a rosa. Pra fazer essa rosa, nós vamos usar a fita número 3. O pessoal, às vezes, acha que fita a gente trabalha só com 0, 1, 0, 0. Nesse caso, nós vamos usar a número 3. Tem algumas rosas que são feitas com o número 5 e até com o número 9. Uma vermelha que tá no caderno é o número 9. Quem quiser fazer uma rosa grande, pode usar até a fita número 5 ou o número 9. Olha, que linda e bem valendo. Aí, ela fica bem cheia, né? Que linda. E eu vou começar a fazer esse. Esse que nós vamos fazer hoje, Doutor, como a gente não tem muito tempo, a gente vai fazer um botão. E pra fazer a rosa, é só fazer mais carreiras e preencher mais a rosa. E pra isso, eu preciso de uma agulha de sacaria. Porque como a minha fita é larga, se for uma agulha normal, daquela que a gente costuma abordar, não passa. Essa agulha de sacaria, ela tem a ponta mais aberta aqui, ó. Que é pra poder passar a fita larga. Senão, não conseguimos trabalhar. Essa rosa, ela é composta de ponto japonês. Ponto japonês nada mais é do que um ponto reto. Só que a hora que a gente vai entrar no tecido, em vez de entrar diretamente no tecido, a gente entra no meio da fita. Bem em cima. E eu quero ele meio folgadinho, então eu vou empurrar um pouquinho. E coloco a agulha no meio da fita. E passo. As primeiras passadas ficam assim, mais difícil de passar, mas depois a fita amassa bem e fica mais fácil. Aí eu faço um botão, um ponto japonês assim, meio folgadinho. E vou pegar aquele botãozinho que tava reservado e vou colocar ele nesse primeiro ponto aqui. Coloco ele aqui. Isso, bem em cima do botão. E vou prender ele aqui. Vou dar alguns pontinhos até ele ficar bem firme aqui. Depois que ele estiver bem firme aqui, eu vou terminar de bordar a minha rosa. Coloquei o botãozinho aqui no meio, em cima do meu primeiro ponto. Aqui. Eu já tenho um aqui adiantado, que já tá mais costurado, com mais firmeza, que o pessoal tem que costurar bem. Dá bastante pontinho pra ele ficar bem firme aqui. Bem firme e resistente. Isso, senão depois acaba soltando, né? E agora eu vou começar a fazer o botão. Então, o pessoal que tiver dificuldade de perspectiva, de risco, pode riscar. Assim, até na minha postura tem alguns riscos, porque tem gente que não tem muita noção de pontos, né? Mas assim, na verdade é um da direita ou um da esquerda. Um pouquinho mais pra baixo do primeiro ponto. Eu puxo. E aqui, pra fazer esse ponto, é o ponto japonês também, eu tenho que deixar a fita no avesso aqui, no avesso. Aí eu faço uma dobrinha pro direito. E novamente eu levo o avesso da fita aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui do lado do corpo do meu botão, espeto em cima da fita e puxo. E agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Na mesma direção desse ponto aqui. Deixo a fita do avesso aqui. Dou uma dobra pro direito. Se não deixar ela no avesso aqui, não forma a pétala do jeito que tem que ser. Então aqui no avesso, né? É importante aqui pra não confundir, né? Avesso. Faço uma dobra no direito e volto no avesso. Eu vou prender ela. Aqui tem que estar no avesso novamente, ó. Senão ela não forma. Ah, essa é a nossa imagem aqui, ó. Sempre privilegiada. Ah, esse câmera é muito 10, né? Ele sempre pega os ângulos bem certinho. Fica muito bom o pessoal entender. E aqui agora eu vou fazer mais um. Então eu faço um da direita, um da esquerda. Um da direita, um da esquerda. Como se eu estivesse agasalhando assim, abraçando aquele botão que ficou lá dentro, né? Olha, avesso, direito. E avesso novamente, ó. E vou colocando aqui em volta. Ele sobe sempre rente, né? Isso, sempre rente aqui o corpo do botão, né? E agora eu faço sempre o de lá e o de cá, mais ou menos na mesma altura. Ele volta e dá um monte de descer. Isso, porque senão também atrás fica aquele monte de fita. Então o lado que a gente tá é o lado que eu volto, né? Pra não ficar trançando a fita no avesso. Enquanto você vai envolvendo, mais uma vez que o pessoal entendeu muito bem, Eu vou mostrar o DVD da Valéria Soares, recorde de vendas. Assina embaixo, é verdade. O Brasil inteiro tá assistindo, hein, Valéria? É verdade, não, isso eu garanto mesmo, com certeza. Pessoal de fora, muita gente, nossa, o pessoal consegue mesmo. Consegue, né? Eu procurei fazer uma linguagem, uma linguagem bem simples, né, Doutor? E a régua? Fala um pouco, você falou justamente isso, que o pessoal tinha dificuldade de riscar, né? E a régua assinia, né? É, porque às vezes a toalha, a gente quer fazer os dois lados igual, né? Tem que fazer um lado e o outro, você tem dificuldade de fazer o outro. Você tem que aprender com a Valéria, né, Maurício? Então, aqui eu já, eu fiz só mais uma pétala, que é aquela que eu tava terminando, né? E aqui atrás eu vou mostrar que o pessoal pergunta muito do avesso, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu somente, eu cortei e dei alguns pontinhos com a linha pra ele ficar pra baixo. Olha, tá assim. Só cortar, queimar e dar alguns pontinhos, tá? E pra fazer o cabinho, você vai ver como é muito simples, Doutor. Só fazer um arabesco aqui, mais ou menos. Eu vou passar... Só um pouquinho, aí, ótimo. Vou passar aqui embaixo. Vou passar do outro lado. Essa fitinha aqui, aquela matizada que dá um efeito bonito da cor. Aqui, ó. Começo aqui. E aqui atrás, essa fitinha, ela é poliamida. Então, ela... Quando a gente queima, enquanto ela tá quentinha, a gente faz assim, ela já gruda aqui. Sempre tem que queimar ela, né? Isso, é. E aí, ela já fica firme ali. Então, eu vou fazer esse cabinho. E não é ponto a ponto, Doutor. Que nem aquele que a gente faz de ar, acha aqueles pontos. É só enrolar a fita. Eu vou girar a minha agulha aqui. Olha, e já tem o meu cabinho pronto, ó. Ah! Tá? É só... Só girando. Só girando aqui, não precisa fazer... Olha que legal. Que interessante, hein, Valéria? Isso. Aí, eu passo aqui, bem próximo do pezinho do botão. Ó. Tá aqui. Aí, eu deixo ele meio folgadinho, por quê? Eu quero... Eu coloco ele onde eu quiser, olha. Tá vendo? Ah, ele dá uma... Isso, a gente faz uma... Isso, é. Então, depois, nós vamos dar uns pontinhos com a linha verde mesmo. Aqui, a gente abre. E aqui dentro, eu vou dando um pontinho e levando ele onde eu quero. É entre eles, né? É só abrir entre eles. Chega perto, Maurício, pra mim, por favor. Chega perto, Maurício. Aqui, ó. Eu abro aqui um pouquinho e dou um pontinho. Dá um pontinho entre eles. Isso. Aí, eu quero mais pra cá, abro aqui e dou um pontinho aqui, tá? E agora, aqui, eu vou fazer só o acabamento aqui da... Da sépala aqui, né? Então, também a gente utiliza o mesmo ponto do botão, que é o ponto japonês. Eu coloco ele aqui, dou uma dobradinha pra fazer um efeito daquela sépulazinha caída. Você tá vendo, Doutor, que eu tô trabalhando com essa agulha mesmo, mesmo com a fita mais estreita. O pessoal fala, nossa, mas essa agulha não é muito grande. Mas você sabe que depois que comecei a trabalhar com ela, eu gostei muito, porque ela facilita bem. Eu tenho muito problema de tendinite no braço aqui, e ela ajuda muito que a gente não força tanto como com a outra. Com a pequena. Com a pequena. Já fiz o acabamento, aí eu faço um pontinho reto aqui. E como é que tá o seu dia a dia lá, hein, Capira? Muita correria, Doutor. Diz que você tá cada dia num programa de televisão. Ah, é isso. Diz que você não para, agenda lotada, não dá pra falar com a Valéria. Diz que os cursos, então, não dá mais tempo de curso. Então, tem uma novidade, eu abri meu ateliê lá em casa, vou querer sua visita. Tem um ateliê lá, o pessoal quiser fazer aula. Mostra as apostilas dela pra mim, por favor, Maurício. Tem o ateliê. Tem as suas apostilas, eu vou pedir pra colocar o telefone, né? E essas apostilas que a gente tá mostrando, aqui é rosa e botões, são quantas apostilas diferentes? São 18, Doutor. 18 apostilas. E o seu telefone é o 019-3268-7456, é isso, Valéria? Isso, é isso mesmo. E o site é o valsoares.net. Só o ponto net, né? Só o ponto net, é. Então, aqui, Doutor, eu vou fazer só uma folhinha pro pessoal. Aqui, ó, uma folhinha simples, que é aquela de ponto margarida ou ponto espiga. Eu subo, dou uma laçada e puxo. Olha, já fiz a nossa folhinha. Aqui. Aí. Tá? Aqui. E aqui, Doutor, então, nós já terminamos. O pessoal só vai fazer o pontinho, né? E eu trouxe aqui o caderno, só pra dar uma mostrada rapidinho pro pessoal. Como se aplica nele. Isso. Então, aqui, eu encapei ele, né? Eu só encapo só aqui dentro da sua cola, só aqui. Não preciso nem aqui. Eu coloquei um EVA na capa pra dar, pra tapar o caderno e pra ficar feliz. Isso, pra forrar, né? Aí, encapei com o tecido, encapei uma plaquinha, que depois eu vou colar aqui pra dar o acabamento. E aqui, eu já tenho um bordadinho, é só o pessoal aplicar mesmo com a cola quente, olha. Que lindo. Pra receitas agora. É. Pessoal assistindo a TV, faz um caderninho desse e vai anotando todas as dicas, todas as técnicas. E sabe o que o pessoal faz muito agora no final de ano? Formatura, cadernos de recordação, pro pessoal que deixar uma mensagem, ou então casamento também. É só centralizar ele aqui, olha. E com a cola quente, a gente vai deixando ele bem esticadinho aqui, tá? Ah, que jovem. Você viu o branco que tá ali, ó, o casamento. Nossa, eu recebi tanta encomenda, o pessoal tá pedindo bastante. Ah, vou mostrar as outras ideias. Mostra todas as ideias que a Valéia trouxe. O pessoal fica encantado com as ideias dela, quer saber tudo, quer a Valéia em pessoa, quer a Valéia, quer a Valéia. Tem a toalha também, que a gente pode fazer essa rosa. E o pessoal variando de fita, doutor, olha como dá diferença. Isso aqui eu fiz com a fita de voal, né? Aqui eu fiz com a fita número 5, mesclada. Então tem bastante opção. A mesma rosa, isso. E aqui eu coloquei em volta, doutor, é muito fácil de fazer. É uma fitinha que já vem pregueadinha, olha. É só colocar o acabamento aqui, né? Aqui assim. Adorei. Vamos colocar, vamos mostrar de novo o kit, porque hoje tem o DVD da Valéia. A gente fala bastante do DVD dela, porque ela ensina mesmo, ela não tem segredo. Os professores que estiveram aqui no programa de hoje. Programa corrido, patrocinadores, seria impossível manter o programa só de artesanato. E eu quero lembrar que no dia 26 eu estarei em Hortolândia, ó. Coloca o endereço pra mim, Tadeu, lá na Center Panos, que é o supermercado do artesanato, hein? A Center Panos fica aí em Hortolândia, que é a loja que eu vou visitar. Acabou. Um ótimo domingo a todos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Visite nosso site ateliatv.com.br. Manda beijo daí, Valéria. Beijo. Eu mando beijo daqui. Marcia, manda beijo dali. Nossos câmeras todos pra vocês. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.